Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O trabalho de mesário voluntário nas eleições é a oportunidade que o eleitor tem de exercer a cidadania e contribuir diretamente para o processo democrático brasileiro. Em TAPES, por exemplo, o cidadão que quiser ser voluntário pode enviar um e-mail para zon084.jus.br com o assunto Mesário Voluntário, contendo as seguintes informações, nome, número do título e telefone para contato. O mesário voluntário tem até o dia 13 de junho para se inscrever e participar do processo democrático. Além disso, cada dia trabalhado vale dois dias de folga. O mesário voluntário atuará na sua sessão de votação e tem direito a vale alimentação. Qualquer eleitor pode ser escolhido para ser mesário, exceto os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade até o segundo grau. Esse é o cônjuge. Membros de diretórios de partidos políticos, desde que exerçam função executiva, autoridades, agentes policiais e funcionários no desempenho de funções de confiança do executivo, funcionários do serviço eleitoral, bem como eleitores menores de 18 anos.